Estava procurando um canal de um maluco andando de bike, voltando pra casa, gravando podcast. Encontrou o canal Cineurose. Estamos aí na atividade, falando, eu te avisei. E bora comentar esse assunto que pra mim é muito importante, cara. É muito importante porque suscita paixões, né? E debates muito antigos e desarvência entre amigos aqui no YouTube. E é muito bom. Sabe, muito bom entre aspas. Eu gostaria de estar errado. Mas, por um lado, é muito bom estar certo. O problema é que todo mundo tá se ferrando, né? Então eu avisei. Eu avisei que essa PEC, a PEC do teto ia dar merda. Tá ligado? Eu não pensei que ia ser tão rápido assim. Apenas em três anos a gente já tá se dando mal. Em três anos aí, o Estado brasileiro já tá indo a ruínas. Nem chegamos no áudio ainda. Nem um quarto dos 20 anos da PEC do teto. E a galera já tá falando em revogar isso. Bom, beleza. Vamos contextualizar. Pra quem não sabe o que é PEC do teto, né? Essa galera aí. Vamos supor que você esteja em Marte e não sabe o que tá acontecendo. E em 2016, logo após a nossa querida presidenta, não tão querida assim, ter sido empichada, o nosso querido, não tão querido assim, Vampirão Temer, fez uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, pra colocar um teto de gastos nos gastos, né? Como diz, um teto de gastos, nos gastos do governo federal. E o pior de tudo, esse teto de gastos, assim, olha, a gente só pode gastar esse tanto aqui. Esse tanto por 20 anos, cara. 20 anos. E esse teto é ajustado pela inflação, mano. Tipo, é surreal, cara. É surreal. Aí, beleza. Tá ligado? Aí, os caras, eu fiz um monte de vídeo, cara. Tem, acho que eu fiz uns 5 vídeos. Eu vou deixar depois linkado aí. Ou então, só aí no meu canal aí. Você vai procurar aí. Digita no YouTube. Ceneurose PEC 241. Vocês vão ler aí. Vai aparecer vídeo meu falando isso. Em 2016, cara. Olá, tudo bem? Eu falando a respeito dessa porcaria. Tá? E agora, o nosso querido Bozo, até o Bozo, tá falando que tem que revogar essa bosta. Tá falando, não, vamos ter que rever a PEC do teto. Lembrando que o... O idiotinha lá, como é que fala o nome dele lá? Do nhonho. O... Rodrigo Maia, já falou que tinha que rever a PEC. PEC do teto. O Marco Antônio Vilas, também, que fez propaganda pra PEC do teto. Também tá falando aí, ó. Não, temos que... Acho que essa PEC do teto aí foi uma má ideia. Né? Foi uma má ideia. Ih, cara, eu tava escutando. Caramba, mano. Que raiva, velho. Regula esse freio aí, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Eu tava assistindo um vídeo do Paulo Guinaudelli, em que ele tava falando que neoliberal, eles não fazem isso por maldade. Tá ligado? Eles não fazem isso por maldade. Eles realmente acreditam que a ideologia deles está certa. É por isso que é uma ideologia. E pá, não. Eles acreditam realmente que isso vai liberar o Brasil. Não é por maldade. Ah, mano. Sinceramente, velho. Ó, Paulo. Ó, geralmente eu sempre concordo com o Paulo Guinaudelli, cara. A maioria dos vídeos. A grande maioria dos vídeos. Eu concordo com o que ele fala. Eu já disse que a minha grande discordância com ele é... É a parte dele ser meio homofóbica, não. Qual é que é? Ele é meio machista. Meio não, vai. Ele é bem machista. Mas beleza. Essa parte... Eu sempre vou ter que reforçar isso, porque senão vai aparecer alguém aqui e vai falando assim... Não, mas o Paulo Guinaudelli, ele é machista. Então tá, eu sei que ele é machista. Beleza. Só que ele fala boas verdades. Porém, todavia, entretanto, dessa vez, mano, sinto muito. Mas, Paulo Guinaudelli... Mano, você tá comendo merda, velho. Na boa. Mano, é impossível. Sinceramente, eu acho, eu acredito, é impossível. Impossível. Uma pessoa que estudou. O cara passa quatro anos numa faculdade de economia. Quatro anos, velho. No mínimo. Aí vai colocar mais lá. Pós-graduação. Mestrado. Doutorado. Tá ligado? Pra... Virar um neoliberal, cara. Pra não saber que uma maldita de uma PEC do teto, igual essa do Temer... Ia ferrar com a vida do brasileiro. E eu, que tenho ensino médio... Ensino médio, cara. Ensino médio. Eu tenho ensino médio. Tá? Eu comecei a fazer uma faculdade de educação física, mas eu não terminei. Eu não tenho ensino superior completo. Mas, cara, eu tenho ensino médio. A hora que eu vi essa PEC, eu falei, mano, isso vai dar merda. Eu, Felipe... Mas, mais uma vez, ensino médio, contando. Dois mais dois, quatro. Eu falei lá, no meu vídeo. Os investimentos do governo vão cair de 20% do PIB pra 13% do PIB. E a população vai aumentar. A população aumenta. E o que que os caras falaram? Não, mas é que tem que fazer teste de gasto. O Brasil gasta muito. Gasta muito com o que, velho? Pelo amor de Deus. O Brasil gasta muito com o que? Com emenda parlamentar? Gasta pra caramba. 40 milhões de... Pra cada deputado. Emenda parlamentar. E o Boço foi lá e fez o que? Tirou da educação. É isso que eu falo, velho. Os caras acham mesmo que os políticos não iam parar de mamar na teta, cara. Vocês são muito trouxas, velho. Vocês são muito trouxas, mano. Vocês acham mesmo que os políticos não iam parar e iam largar a tetinha? A teta tá lá com eles. O que aconteceu? O cara foi lá, tirou da educação e socou na mamadeira lá de piroca dos deputados. É isso que aconteceu na prática, mano. Vocês são trouxas, velho. E o pior de tudo... Sabe, se fosse... Se só vocês se dessem mal nisso, se só vocês fossem se ferrar, eu tava rindo. Mas rindo de boca aberta. Falar assim, vai, trouxa, toma. É a mesma história da reforma trabalhista. Se só os idiotas que apoiam essa bosta fossem prejudicados com a reforma trabalhista, eu tava de boa, cara. Eu falava, não, vai lá. Isso mesmo. Se ferra aí, bonito. Mas não. O problema é que vocês ferram a gente. Bom, galera. É isso aí. Eu vou terminar aqui. Nós. Tchau. Tchau.